Iaia, Angofarai, 2015 Vi essa dama a passar e fui logo lá falar com ela Minha ganda cadeira, ainda por cima Disse-me que era do Val da Moreira Perguntou-me de onde eu era Eu disse da Mars em sul Ela diz que eu me tinha visto lá na minha school Com uma voz encantadora, tipo da Willie Cara de princesa, tipo da Disney Na realidade tu não és Photoshop Corpo de Indiana, tipo Lollipop Ainda por cima o nome dela é Diana Vem no meu ouvido, dizendo que eu não achava bem querido E que queria ficar com este bandido Eu não maiei, comecei logo a moçar, encostar E disse-me que nós íamos ser dois em um E que a nossa história ia mesmo dar boom E que a nossa história ia mesmo dar boom E que a nossa história ia mesmo dar boom E que a nossa história ia mesmo dar boom E que a nossa história ia mesmo dar boom E que a nossa história ia mesmo dar boom E que a nossa história ia mesmo dar boom E que a nossa história ia mesmo Obrigado.